Música Imagina o lugar onde não havera dor Nem onde vem rar É o céu pra onde eu vou Música Imagine você voando com os anjos Imagine você andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca vi o Irmã Só quem quer ir pra lá, cante assim ó Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá Não queria voltar, só pra ver o meu rei Frente a frente, roubar, só cantando assim Santo, santo é o Senhor, para sempre cantarei Eu queria ir pra lá, cante assim ó Frente a frente, roubar, só cantando assim Santo, santo é o Senhor, para sempre cantarei Imagine você, um corpo transformado Imagine você, falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você, recebendo uma coroa Cantando com Abraão Imagine você, recebendo uma coroa Cantando com Abraão 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 spiders persone que irüe pra lá, cante aí E cantarei Você que tem mais tempo O que a sentia tá cheia E tá cheia E me atende com o Pai Tô cantando a mim O Santo é o Senhor Para sempre cantarei Esqueça de uma vez Senão vou desistir Eu não vou sair daqui Eu só saio Eu vou ter o brilho Eu não posso mais ficar Sem ti, sem ti Nada vai impedir O som de Deus É que me ajuda Eu não posso mais ficar Eu preciso Eu não vou ter o brilho Sem sair Eu não vou sair daqui Só saio Quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar Sem ti, sem ti Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim E é na unção de vida Aleluia É na unção de vida E você passa por cima E vai E aonde você chega Eu vou morar Você canta, você vai E Deus vai Amor É na unção de vida É na unção de vida É na unção de vida Que me deram É na unção de vida E você tem que me deram É na unção, é na unção que se encontra poder É na unção que se encontra o poder Senhor Deus, Senhor! Aleluia! 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 Que torne a redor A glória, a glória, a glória Então, fica aí na glória É a glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória E as curávias! Agora! Agora! A CIDADE NO BRASIL